E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um motor, um 84 de curso por 96 de pistão, Bela 5.5, comando um 298, um Sport System, um balanceiro 1.4, os cabeçotes, uns 10 aletas, um válvula 40, 35 e meio, o carro ficou muito gostoso, eu estou andando a 30 por hora de terceiro, você pisa o carro, o carro responde, você vem pisando progressivo, o carro ficou gostoso de andar, esse é um carro com torque, né? O Fusco é um 2.100 também, na verdade ele dá um pouquinho mais, é um 84 de curso por 96 de pistão, ele usa corpo duplo de 40 milímetros, é com sensor de fase, é uma injeção sequencial, um kit de roda fônica também, Sport System, usa um Witscap, um Sidewinger, Acelerando! Como é um motor novo, o motor não tem 300 km, esses motores vão ficando bons com uns 2 micrômetros, ele vai amaciando o kit, vai assentando os anéis também, o motor vai ficando cada vez mais limpo, mais torque, vai criando, mas ficou gostoso, você vê, é um carro que usa o câmbio do Itamar, que é um Itamar, o carro, só que se você for ver, pelo torque ficou o carro, ele pede até uma quinta, né? O carro é muito bonito, é um Itamar, ele usa um kit de refrigeração, com radiador frontal, aqui debaixo, instalado, ó. O carro ficou muito bom, eu vou fazer uma filmagem dele agora, nós andando com ele, Ah, ele também usa, tem prea disco, né, dianteira e traseira, Ah, ficou muito legal! Daria pra colocar uma quinta ali, Dá mesmo com 831 km, Vem ver esse ponto aí, ó. É um carro rápido, não é gastão também de andar de estrada com ele, dentro da cidade também não é um carro que consome muito combustível, como ele tem uma injeção que ela também controla, faz correção por sonda, então é um acerto perfeito no carro, muito bom, parece um carro de fábrica, parece você estar andando de baixa assim, num Fusquinha 1.600, dupla carburação, fica gostoso, é isso aí galera, tá bom, valeu, um abraço. Tchau Tchau